Eu, tu, nós na canela Onde chegou é o pedador de perereca Saber que a peteca, que pensa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela Eu, tu, nós na canela 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query